Olá meninas, tudo bem? Estou aqui com vocês de novo para mostrar para vocês os 5 produtos baratinhos para cabelo que eu não deixo de ter em casa. Tá bom? Vamos começar? Roda a vinheta! Já gostou do canal? Se inscreve aqui, deixa o seu joinha e continua assistindo o vídeo para compartilhar com as amigas, tá? Os produtos baratinhos que eu nunca deixo de ter em casa são Primeiro, Iamasterol está em primeiríssimo lugar Porque além de ser baratinho, é maravilhoso para o cabelo Não deixo de ter o Neutrox clássico Neutrox para misturar com o Iamasterol É bom gente, fica bom o cabelo, pode acreditar nisso Eu também não deixo de ter em casa o meu famoso óleo de coco Ele é maravilhoso, eu já falei das propriedades do coco, do óleo de coco aqui no canal Então gente, fica ligado no canal para você receber mais dicas legais sobre óleo de coco Óleo de coco, eu também não deixo de ter em casa Ele é bom para tudo, ele é bom até para você cozinhar com ele Então gente, quer ter uma alimentação saudável também? Usa óleo de coco nas suas refeições Usa óleo de coco, abusa do óleo de coco, gente É muito bom É o óleo vegetal assim, que eu mais gosto, tá? É maravilhoso Outro produto que eu acho super baratinho também Para o benefício dele e para o tempo que ele dura É o multiuso, é o térmico da Probele Gente, eu acho que ele foi uns R$16, R$17 Mas eu comprei ele em dezembro E eu uso muito, ele está quase acabando Mas eu uso demais Então assim, para o custo-benefício, eu acho ele baratinho sim Então gente, ele é muito bom Eu recomendo para vocês ele em casa Fica a dica Outro produto que eu uso em quase todas as minhas receitas caseiras para o cabelo Que assim, que eu adoro É o Bepantol Derma Gente, o Bepantol ele é maravilhoso Se você quer ter um cabelo saudável, um cabelo bom, brilhoso, macio, sedoso e etc e tal Tem que ter Bepantol em casa Tem que ter Bepantol Você pode fazer uma máscara com Bepantol e sem Bepantol para você ver a diferença Qualquer dia eu faço para mostrar para vocês Então gente, esses são os produtos Esses são os produtos que eu nunca deixo de ter em casa Quando está acabando eu já corro para comprar E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Compartilha Não é segredo não, porque a gente não é baú Compartilha com as suas amigas Deixa aqui o seu joinha Se inscreve no canal para você continuar recebendo dica muito legal Um beijo para você Deus te abençoe, abençoe a sua família E até a próxima Tchau